Seja sobre mim e sobre a minha família, com vossas mãos poderosas, retirai todo o mal, todos os perigos que estejam ao meu redor, e que as forças negativas que o que amarram me desprecem, se disfarçam aos outros da vossa bênção. O vosso poder, neto a todas as barreiras que impede o meu progresso. E do céu, vossa virtude, penetre no meu pé, dando-me paz para a luz de prosperidade. Abra, Senhor, o meu caminho, que meus passos sejam dirigidos por vós, para que eu não tropeça na caminhada da vida. Meu viver, meu lar, meu trabalho, seja por vós abençoado. Eu entrego na vossa mão poderosa, na certeza de que tudo eu vou alcançar. Eu agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Noite feliz, noite feliz, Ele vem voar, vem cantar Al pastor e os anjos no céu anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre nós, sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa comunidade, o Senhor que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gente, a gente vamos começar a novena de Natal, né? Quem aceitar que a gada beija mais, escreve aí. Então tá aí, hoje é o terço de Santa Luzinha, todo mundo aqui feliz. Agora vão rezar o terço, agora vão tomar o cafezinho, que a família oferece. Todo mundo aqui feliz, aqui é a família de Santa Helena, de todo campo. Aí todo mundo, a gente hoje, graças a Deus. Aí o rininho, a rininha. Aí, não tem gente hoje, todo canto tem gente. A festa do tempo de Santa Luzia. E aqui é o povo feliz, graças a Deus. Está se preparando para chover. Aí os bebê. Tudo conversando, tudo comemorando. Aí a melancia que eles já comeram, olha aí. Muita melancia. Olha aqui, para você ver aí, olha aí. Quanta melancia foi comida hoje, olha aí. Todo mundo feliz. Está aí. É carrinho que vai soltar fogo. Está aqui a festa. Está aqui o período. É disso, o grande é disso. A festa vai começar. Vai começar uma, termina outra. Vai começar outra. Aí, Santa Luzia. Vamos ver só, vamos ver só, vamos ver só. Vamos ver só, vamos ver só, vamos ver só. Vai, fogo. Aja fogo. Aja fogo. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, a festa. A festa é agora do bolo. A festa do bolo. Aí a festa do bolo, tá aí Creonice, é Creonice não, como é o nome dela, é Zélia, aí Zélia, a festa dela, todo mundo, todo mundo comendo, todo mundo bebeu, é Nilda, Nilda lá em São Paulo, né tia, aí Nilda, a festa aí, lá em São Paulo, todo mundo comendo, bebeu, pra você ver Taitinho aí, uma benção, mais mesa, aqui tem mesa também, viu, aqui a festa, aí Vera, aí Rogério lá em São Paulo, pra ver Vera comendo, Danilo, aí, 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 mais festa aí, mais festa, aí, mais festa é Gesséu, aí, todo mundo aqui feliz da vida, todo mundo comemorando a festa de Santa Lucia, Muita festa, todo mundo feliz, todo mundo comendo, muito queijo, aí, aí, tá vendo, é, Nilda, muito queijo, aí, muito bolo, é sério, que que é, tá vendo aqui, a festa é bonita, aí, graças a Deus, todo mundo comendo feliz da vida, e só tá começando, viu, só tá começando. E chegamos, gente. Agradeço a Deus, agradeço a todos, pela comida, graças a Deus, obrigado, e até o próximo, esse Deus que vem ali, ganha a festa, a benção, e agora vou comer também, viu, obrigado e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e agora vou comer também, valeu, e até o próximo.